Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais a vez eu vou te perguntar, dessa vez aqui, mais e apenas querido Jojo, né cara, dessa questão da sériezinha, né velho? Sim cara, vamos lá. E antes de ir, claro, pedir para deixar aquele likezão, não se inscrever aí embaixo do canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho e também quero selecionar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, né cara, quem puder aí vai estar ajudando a gente a manter o canal de pé, vai estar tendo acesso aí a mais de 600 vídeos exclusivos, tudo do canal vindo de forma antecipada, então cara, vale a pena demais, né cara? Para todos os membros, brigadão pela força, fica aqui o agradecimento mais que especial para o mais brabo, o Gabriel, valeu pela força enorme aí no canal, ajuda demais mesmo, e bora lá, né cara? Então né rapaz, foi muito, muito bem, cara, muito obrigado por esse apoio, incrível que você não pede verdade mesmo, só temos a agradecer, agradecer a companhia da máscara, eles vão querer dar esse apoio, que me ajuda a manter o canal de pé, e cara, então, sem mais delongas, mano, bora lá? Bora, velho. Então manda aquela chinesinha aí, let a go. Tá, vamos lá então, cara. Um, dois, três... Vai, sete, oito, nove, nove, hermes. Tá bom, foi a mente, a cara é nessa... Uhum. Ixi, marra, então o jacaré voltou nela, que é isso, é o Guiorno? Parece, o Guiorno do começo, né? É. Vai amarrar o jacaré. Vai amarrar o jacaré. Vai tá tentando procurar o... É, não sei se ele sabe do moleque, né, mano? O moleque é que transita por esses lugares. Olha o bafo. Nossa, do amor de Deus. Nossa, cara. É, mano. Cara, e o Foo Fighters aí é o mais... Não queria falar, não, mas o Foo Fighters aí, tá? É o dos mais quentes, né? Não, não. 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 Vai má aguinha, né? Não merece Muito forte, mano Depois do Diamond is Unbreakable Da parte 4 Todo mundo tem uma vida de cura Porque senão ia acabar É o que você falou, fica muito mais livre Fica muito mais livre Para os caras poderem viragrar braço Perna e curtir o anime depois, né? Sim, cara Porque na parte 3 você morria Eu saia inteiro, né? Uhum Olha os zumbis aí, mano Sempre tem zumbi, né? Uhum Zumbi virou modinho, hoje em dia não é mais Não, não Tempo atrás voltou Fica sempre na moda, né? Sempre vai e volta, né? É que nem vampiro, é uma coisa muito clássica, tá ligado? Um lobisomem, mora... Tipo, vai e volta Fantasma também, sempre sai de moda e sempre volta a moda Depende muito do gosto do povo na época Lembra quando lançou a Tidá Paranormal? Aí, nossa, meu Deus, tudo voltou O clima de fantasma, terror Ficou no auge, tá ligado? É, depois veio mais alguns Teve Invocação, aí teve Sobrenatural Ficou no auge, né? O osso, cara É aquele osso que ali Que o moleque deu pra geolina, provavelmente, né? Hum... Hum... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto